Música Um grave acidente na manhã desta segunda-feira deixou uma vítima fatal na ERS 135 interior de Getúlio Vargas. A vítima morava a cerca de 50 metros do local do impacto. Sérgio Michailoff era motorista da empresa Cacil de Estação. Conforme informações do comando rodoviário da Brigada Militar, ele trafegava em um automóvel Verona de placas de Getúlio Vargas, quando teria feito uma ultrapassagem. Neste momento, acabou colidindo de frente com uma carreta de placas de Concórdia. Os dois veículos acabaram saindo da pista. Com a força do impacto, o automóvel caiu num barranco. A carreta estava carregada de defensivos agrícolas. A área está isolada e é forte o cheiro de agrotóxicos no local. É lento trânsito na rodovia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL